Música Pessoal, tudo bem? Queria começar agradecendo a chance de estar aqui com vocês e dando parabéns pela iniciativa do BEM 2015. É absolutamente fantástico, a gente aqui das telas está feliz de poder colaborar. Meu compromisso é falar com vocês sobre os elementos que não podem faltar no pitch e para isso eu preparei uma pequena apresentação. Tenho certeza que vai ser útil tanto para novos negócios quanto para negócios que já existem, já existente, que estão no mercado. Queria começar então contando dois minutos sobre a Astela. A gente é um fundo de investimentos de venture capital para heróis. A gente acredita que os empreendedores são heróis numa jornada muitas vezes a mais importante da vida deles. Investimos em negócios ligados à tecnologia, onde tecnologia seja um elemento chave transacional. preferimos empresas já existentes, com alguma receita, que já tenham passado a fase de descoberta, que já tenham validado o negócio e estejam começando a escalar. Investimos em mais ou menos 20 empresas nos últimos cinco anos. Somos três sócios e estamos sempre buscando novas oportunidades de investimento e a chance de trabalhar com bons empreendedores. Por que o pitch? O que é um pitch? Nada mais é do que uma apresentação da companhia. É uma oportunidade de se apresentar, é uma oportunidade de demonstrar o próprio negócio. Ele serve para empresas já existentes e ficou muito famoso agora com startups, que tem que condensar o seu conteúdo, o conteúdo da sua oferta, para diversos públicos. Inclusive, a essência do pitch poderia ser facilmente transportada para uma apresentação de vendas, para uma apresentação geral do negócio. Ele resume com por que a empresa existe e como ela vai criar e capturar valor. Então, é um canivete suíço, um bom pitch é um canivete suíço do ponto de vista de oportunidades e por isso resolvemos falar um pouco sobre os elementos que não podem faltar. Do ponto de vista do investidor, vale a pena dizer que qualquer fundo de investimentos ou qualquer investidor recebe centenas, às vezes milhares de documentos por ano, então qualquer chance de melhorar o pitch ela é sempre válida e importante, pois se destacar realmente pode fazer a diferença, acho que tanto para receber investimento quanto para fazer uma venda. Por que não, não é verdade? Então, vamos lá. Primeiro elemento do pitch, mercado. Mercado onde a empresa pretende atuar. É um mercado grande, enorme. De que tamanho de oportunidade a gente está falando? Sabendo e tendo domínio de qual é o mercado atual, que tamanho desse mercado eu vou conseguir endereçar? Que tamanho eu vou conseguir... Que tamanho é endereçável? E qual tamanho eu vou conseguir acessar e atender? Essa conta, né, de mercado que às vezes se faz de cima para baixo o tamanho do mercado e market share que eu vou ter sempre lembrando que vale a pena evitar aquele clássico só vou ter 1% do mercado ele é muito pobre do ponto de vista de raciocínio vale a pena ao invés disso ligar e fazer o que a gente chama tanto de raciocínio top down ou seja, qual o tamanho do mercado e que tamanho de oportunidade é endereçável e acessível para a minha companhia vale a pena fazer o que a gente chama de exercício bottom up ou seja, qual é a minha produtividade quantos clientes eu vou conseguir atender com quantos vendedores quanto eles vão consumir a qual ticket médio e portanto, que tamanho do mercado eu vou capturar fazer esses dois números se encontrarem o número do tamanho do mercado e o número de produtividade é a melhor forma de você validar que está indo no caminho certo do ponto de vista de mercado vale pensar também se é um mercado que cresce como ele muda ao longo do tempo e é imprescindível falar de tendências da indústria tendências do setor onde você está pretendendo onde a sua companhia pretende atuar, criar e capturar valor segundo ponto, bastante óbvio equipe, mas com qual ótica? acho que ótica de quais experiências que a equipe já tem que são relevantes para construir essa realidade para entregar o que está no pitch no setor melhor se não forem no setor o que são do ponto de vista de competências como se conheceram se possível além de onde trabalharam e onde estudaram se já tiveram um passado em conjunto se os elementos da equipe já tem um passado em conjunto e caso a equipe não esteja completa vale ser transparente e ter uma postura aberta de dizer então quem falta quais competências o time não tem e como se pretende buscá-las nada melhor do que ver isso declarado abertamente nada pior do que ver alguém que claramente não tem uma competência crítica para o desenvolvimento do negócio e que acredita que o negócio vai em frente sem ela ou que do dia para a noite isso vai surgir não vai surgir é um grande problema melhor ser transparente e trazer talentos de fora se a gente for para um próximo elemento chave a gente tem o problema qual é o problema ou oferta de valor que eu vou colocar para resolver esse problema qual é o problema grande, cabeludo big, hairy como se diz em bom inglês que a empresa está se propondo a resolver ele está claro o suficiente se ele estiver claro o suficiente e estiver em um mercado grande temos uma boa oportunidade a ser endereçada dá para tangibilizar melhor o problema quando a gente fala de dor ou desejo que os meus potenciais clientes sentem então quanto mais eu conseguir identificar quem é meu público qual dor ou desejo ele tem que hoje não são atendidos e porque existe uma oportunidade de satisfazer esse desejo agora melhor a coerência do problema ser endereçado o timing lembrando por último que algum tipo de racional de por que ninguém ainda endereçou esse problema sanou essa dor satisfez esse desejo normalmente também ou não o fez direito normalmente também ajuda a validar o problema que deveria ser seguido do coração da oferta de valor que é a solução como que eu vou então resolver o problema como eu vou satisfazer um desejo como eu vou matar a dor o que exatamente eu vou oferecer para os meus clientes software serviços uma coisa nova uma maneira de fazer melhor algum processo que já existe alguma coisa que tem um que vai ganhar em design que dá status diferente que é mais conveniente do ponto de vista de uso de preço porque a solução é melhor detalhar como a solução elimina a dor e traz benefícios é essencial assim como é ir além de simplesmente listar as funcionalidades que a sua oferta traz funcionalidades são legais mas tem que estar listadas dentro dessa ótica de porque a solução é melhor que benefício ela está entregando para resolver o problema que a gente quis que a gente se propôs a endereçar problema a solução com qual modelo eu vou para mercado modelo de negócios obviamente como a empresa vai então resolvendo aquele problema através de uma forma de solução proposta não só criar valor mas capturar esse valor que tipo de modelo de receita eu tenho é venda de produto é assinatura é aluguel é publicidade é licenciamento qual é o meu funil de vendas quanto custa adquirir um cliente novo como isso se compara com o valor do cliente na vida é o que a gente chama de lifetime value né quanto o cliente vai pagar ao longo do tempo quanto ele vai quanto a gente vai gastar para trazê-los é o famoso CAC que tipo de força de vendas eu vou utilizar é vendas diretas através de canal através de distribuidores é o produto ele é entregue fisicamente só pela internet é o modelo de negócios onde ele deve especificar de maneira transparente como esse valor é capturado e com base em qual modelo de receita não simplesmente unidades né de produtos vendidos por valor de ticket médio como a gente acaba vendo em muitos casos próximo elemento que falta num número é incrivelmente grande de pitches infelizmente competidores nenhuma empresa não tem competidor é o competidor pode ser alguém que está em outro mercado e atende lateralmente as pessoas podem estar resolvendo um problema com uma ferramenta errada então podem estar eventualmente batendo prego com chave de fenda mas o competidor ele ele sempre existe é só uma questão de ótica a questão é como entre os competidores existentes em mercados já existentes ou novos competidores que estão lateralmente no ecossistema em novos mercados como eu me posiciono em relação aos concorrentes sejam diretos e indiretos quem são esses meus competidores como eles resolvem a dor ou satisfazem o desejo quem eventualmente pode se tornar um competidor meu competidor relevante amanhã porque está muito próximo ao dor ou problema que eu estou endereçando então competidores não se esqueça o elemento que não pode faltar de maneira nenhuma no pitch próximo elemento pessoal recursos declare claramente publicamente quanto a empresa pretende captar não só quanto mas exatamente o que a companhia vai fazer com esse dinheiro como ela irá aplicá-lo até qual estágio da vida da empresa o aporte pretendido em um pitch leva o negócio o que acontece então neste momento um novo round de financiamento uma nova busca por capital a empresa atinge o break even como eu vou aplicar o dinheiro quanto eu vou captar o que eu vou fazer com ele até onde ele vai me levar e caso eu precise de recursos adicionais o que é que eu já tenho de estratégia qual vai ser minha estratégia para captar recursos adicionais vou atrás de investidores de novo vou atrás da FINEP vou me financiar com adiantamento de recebíveis no banco qual é a estratégia de financiamento não só vinculada ao round falando do pitch do round dos investimentos pretendidos no pitch mas além dele qual que é o próximo passo outro elemento do pitch essencial projeções financeiras projeções financeiras quanto mais early stage quanto mais estágio inicial a companhia mas obviamente há uma variabilidade e os investidores sabem disso em relação ao plano financeiro o que não quer dizer que o plano não deva ser feito que não deve existir se por um lado não precise mandatoriamente existir um plano de 5 anos por outro lado um orçamento mínimo para os próximos 18, 24 meses um orçamento mínimo é necessário quais as entradas quais as saídas que receita eu tenho custos despesas como é que eu vou gerenciar como é que meu caixa vai flutuar ao longo desse período então assim orçamento no quesito projeções financeiras unit economics a conta econômica da unidade de produto vendido a gente infelizmente vê isso em muito poucos pitches e é um elemento assim essencial para cada unidade de produto que eu for vender qual a minha receita quais os meus custos associados àquela venda daquele produto daquele serviço portanto qual a margem de contribuição por unidade vendida por fim ainda aqui no quesito pitch projeções financeiras as principais o orçamento além do unit economics deveria trazer os principais indicadores de resultado ou KPI que vão ser os que vão orientar o seu negócio e vão permitir com que você como gestor mais do que o investidor medindo o seu negócio você como gestor vá gerenciar e medir o seu negócio e portanto ajustar mexer nas alavancas certas e mexer no business fazer os ajustes corretos para chegar dos valores que você tem hoje atuais podem ser zero podem ser valores já da companhia e operação para valores alvos ou valores ótimos que vão viabilizar o negócio vão expandir margem vão fazer com que todo mundo fique feliz e quem sabe ganhe dinheiro mais um elemento que não deveria faltar no pitch histórico brevemente uma linha do tempo tanto do ponto de vista da vida da companhia da empresa quanto do ponto de vista de produto roadmap o que já foi feito quando foram feitos os principais milestones as marcas as conquistas no passado e uma projeção disso para o futuro uma imagem vale mais do que mil palavras como se diz e aqui o uso de elementos gráficos ele é muito muito útil inclusive vincular o histórico da empresa com o histórico do produto faz muito sentido e deveria ser um recurso que todo mundo lança mal do ponto de vista de elementos básicos que não devem faltar no pitch a gente a gente cobriu todos agora considerando como dizia no começo aqui do papo o número o enorme volume desse tipo de apresentação que a gente recebe do mercado valeria a pena vocês irem além do básico quando tentam falar com a gente como é que se vai além do básico vou dar algumas sugestões a primeira demonstre a sua solução mostre o produto em funcionamento ao vivo de verdade se não quiser se tiver com muito medo por causa de conectividade crie um vídeo rápido não mais do que dois minutos use screenshots seja criativo mas mostre o produto funcionando um depoimento filme alguém utilizando mostre o produto funcionando e como ele está resolvendo aquele problema que as pessoas estão sentindo como ele está entregando oferta de valor tangibilize qual é a oferta se é software se é hardware leve o hardware leve um protótipo mostre como você está entregando um design melhor como a sua solução é mais conveniente como você está criando status que as pessoas não tinham antes o que você está entregando o que você oferece aos seus clientes outro elemento do pitch que não deveria faltar que é um diferenciador é além de se listar os competidores o que a gente chama de matriz de competição ou os quadrantes no setor de tecnologia a Gartner ficou muito famosa por criar os quadrantes competitivos os quadrantes mágicos como eles chamam posicione com relação as duas dimensões mais importantes para o seu negócio a sua oferta a sua empresa e os concorrentes de mercado não só os list posicione a oferta atual e posicione crie demonstre o seu caminho para onde você está indo essa visão de onde estamos e para onde vamos com mais de uma única dimensão ela é muito rica e ela ajuda muito ao investidor ao público do pitch entender a sua oferta dentro da cadeia de valor e dentro do ecossistema de uma indústria específica mais um elemento diferenciador é barreiras de entrada e vantagens comparativas infelizmente é um número muito grande de empreendedores que partem sem ter a menor ideia do que é isso e de como vão criar isso a barreira de entrada diz respeito à dificuldade de alguém se posicionar como substituto ao seu produto e à sua oferta quer dizer normalmente está e se liga a vantagem comparativa porque é esta última vantagem comparativa que normalmente cria as barreiras de entradas mais fortes essas vantagens comparativas elas podem ser de alguns tipos específicos a gente pode a gente pode se diferenciar por custo por qualidade por foco em um público específico mas é preciso tanto transformar o produto do que a gente chama de nice to have para um must have alguma coisa que as pessoas tenham passe a fazer parte da necessidade do dia a dia das pessoas das empresas que as pessoas tenham que ter quanto ter certeza que está associada a isso uma vantagem está associada a isso uma barreira de entrada para que ninguém possa para que a oferta não possa ser facilmente substituída por um produto concorrente acho que para para fechar aqui os elementos gerais do pitch já em diferenciação vale a pena ao contrário do que muitos empreendedores pensam listar e formalizar os principais desafios e riscos do negócio qual o principal risco quais os principais riscos ou motivos pelos quais isso aqui pode não dar certo listá-los demonstra que o empreendedor sabe que desafios estarão diante dele entende os principais riscos entende o que ele precisa fazer para superar esses desafios e gerenciar esses riscos e traz portanto uma visão realista sobre como os desafios são oportunidades se não houvesse risco não haveria não seria um desafio não estaria se criando valor listar os principais riscos e desafios só traz benefícios para quando se pretende apresentar a companhia e contar como vai se construir uma história último elemento que eu queria citar aqui é estrutura acionária da empresa demonstre já de cara ou mostre conte qual a estrutura atual da empresa quem tem quanto da empresa se a empresa já tem o que a gente chama de option pool ou seja um pacote ali um pedaço da companhia que está reservado para premiar os empreendedores ou para para ficar disponível um pedaço da companhia das ações da companhia já reservado para que esteja disponível e seja utilizado para trazer novas pessoas para o time e que essas novas pessoas passem a vir para a empresa as pessoas-chave como sócios e não simplesmente funcionários agora demonstrar um dos grandes inviabilizadores de investimento anjo e de mais do que anjo de venture capital é o fato de estruturas acionárias da gente encontrar estruturas acionárias desbalanceadas nas empresas de estruturas desbalanceadas quer dizer muita diluição dos empreendedores quer dizer uma participação às vezes excessiva de um sócio em relação a outra então já traga a estrutura acionária da empresa eventualmente venha preparado para sugestões de ajustes e junto com a estrutura acionária já conte e já demonstre se já recebeu se a companhia já recebeu aportes ou não de quem recebeu esses aportes quando recebeu quanto recebeu em qual forma foi empréstimo um mútuo foi um débito convertível uma dívida conversível em ações foi compra de ações diretas isso não só traz um elemento de transparência como agiliza muito a análise e a tomada de decisão por parte dos interessados no seu pitch queria fechar aqui com primeiro alguns comentários gerais e depois algumas coisas algumas dicas que eu acho que são preciosas os comentários gerais são não se esqueça que o seu pitch apesar de tudo deve ser curto você deve conseguir deveria conseguir condensar todo esse conteúdo ao redor de 15 slides pouco texto muitos bullets e conte uma treine e conte uma história o pitch ao vivo é ou apresentado qualquer tipo de pitch requer treino treine 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 mas deveria ser completado em no máximo 30 minutos a típica reunião de apresentação de pitch leva uma hora se você levar uma hora apresentando seu negócio você vai cansar todo mundo e não vai sobrar tempo para receber feedback e discutir o negócio 15 slides 30 minutos treino tenha o pitch decorado e na ponta da língua fale do seu negócio com empolgação mais objetividade tente manter a empolgação e uma visão pragmática dos benefícios que você está oferecendo e dos riscos que aquela oportunidade que são inerentes àquela oportunidade não se esqueça de ter o seu negócio na cabeça domine os números não existe empresa onde os números devam ser principalmente em estágio inicial mas nenhuma empresa deveria existir onde o CEO não tem a conta econômica na cabeça e aí tem que acessar o CFO eventualmente você não se lembra de um número você tem todo o direito de buscar acessar essa informação mas o quanto mais ficar demonstrado que o negócio está na cabeça e que os números são dominados pelo team todo melhor maior a chance de sucesso e claramente melhora aquela realidade comum todo para fechar as dicas mencionadas que são a primeira escolha bem seus sócios o dinheiro quando a gente fala de pitch normalmente a gente fala de financiamento e portanto de dinheiro o dinheiro não tem só valor financeiro ele tem valor estratégico o público do seu pitch deveria ser escolhido a mão você deveria estudar quem é o perfil de sócio ideal estudar qual é a história dessas pessoas estudar o portfólio delas no caso de um fundo de um investidor anjo e decidir com quem você vai falar e o que você vai falar para essas pessoas com base não na necessidade de capital mas na preferência regida pela estratégia de quem vai ser o melhor sócio para esse negócio a segunda coisa é evite e aqui uma coisa um elemento banal mas que a gente ainda vê em vários planos de negócio evite incluir no seu plano e falar de coisas como aquisição de mesas fazer reforma comprar servidor a gente vive num paradigma de cloud os servidores são sob demanda o mundo tem uma explosão dos espaços de co-working as pessoas trabalham remoto as mesas da Amazon quando a Amazon começou eram dois cavaletes e uma porta por cima por que você precisa ter a mesa da loja caríssima de decoração ou a cadeira do designer e tal ou o último modelo do MacBook Pro para fazer o seu negócio você precisa das condições para trabalhar e eventualmente até o seu computador poderia ser alugado ou utilizado sob demanda então evite incluir esses itens no plano verifique quando for depois que você tiver feito preparado a primeira versão do seu pitch do seu plano a distância entre o que é mundo real do metro que você está usando para medir as métricas e o que é premissas do plano então assim ao apresentar um plano principalmente de novas iniciativas exemplo típico valor de CPC ou valor de salário de remuneração de um desenvolvedor valide-se suas premissas estão de acordo com o mercado a gente que vê muitos projetos sabe de cabeça qual que é o CPC médio falando de custo por clique em marketing online por segmento a gente conhece salário de desenvolvedor sênior pleno júnior CTO CMO então valide essas métricas e quando quando for trazer para um bojo de uma discussão com investidores tenha certeza de que elas são de mundo real se não partiremos de um ponto não concreto não é mesmo e acho que por último a gente eu queria fechar aqui dizendo para vocês que a gente sabe que o mais difícil no processo de pitch é fazer o pitch e manter o foco no negócio o que a gente quer dizer com isso é o pitch criado dentro desse bojo de captação de recursos ele obviamente consome os empreendedores não só para que seja criado mas todo o processo de levantar capital ele é cansativo ele consome um volume de energia muito grande e infelizmente acontece em muitos casos inclusive de empresas já bem adiante no seu estágio de desenvolvimento que os empreendedores percam foco no negócio e deixem de entregar ou deixem de fazer porque estão em busca de alguma outra coisa e acabem investindo sendo demandados demais ou perdendo tempo demais com esse outro processo nada vai substituir o empenho do empreendedor no seu próprio negócio recursos externos são adicionais são adicionais recursos externos adicionais a gente sabe que são necessários principalmente quando vem com conhecimento quando vem com valor além do dinheiro para construir grandes negócios mas não podem vir a custo do próprio negócio quando a gente tem num time de duas ou três pessoas parte relevante do time dedicada ou demasiadamente dedicada só a este processo e esquecendo de tocar o seu dia a dia então muito cuidado e muita atenção para não perder o foco espero que essa apresentação geral seja útil a todos vocês há uma algumas dezenas de investidores aí fora no Brasil querendo receber os seus pitches entre eles as teleinvestimentos o nosso fundo estamos prontos espero que vocês estejam prontos para nos enviar com base nessa pequena apresentação o conteúdo dessa conversa vai ser disponibilizado pelo pessoal do 2015 e eu mesmo vou colocar uma apresentação de referência para vocês no SlideShare muito obrigado a todos adeus Obrigado.